Um novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás, Goiás vai com fé. Goiás é a batalha de cada goiano, que une sua força com o calor humano, e anda na frente, com todo o respeito. Goiás que ainda tem um tanto pra sonhar, trabalha cada dia para melhorar o nosso país. Goiás vai adiante, é com o Marconi que chegamos aqui, e com o Marconi nós vamos seguir. É com o Marconi que chegamos aqui, e com o Marconi nós vamos seguir. Um novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás vai com fé. É com o Marconi que chegamos aqui, e com o Marconi nós vamos seguir. É com o Marconi que chegamos aqui, e com o Marconi nós vamos seguir.